Essa é a sua chance de começar o ano de 2023 com um Mustang exclusivo. É só clicar no link da descrição e participar. Vocês que gostam de conteúdo diesel, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Fala mesmo, rapaziada. Quem já é antigo no canal sabe onde a gente está. Estamos aqui no Jabá Diesel. Viemos ver e talvez buscar a Trolhosa, galera. Muitos de vocês estavam com saudade da nossa GMC 6 cilindros turbo diesel. Sempre tem um comentário contra a galera perguntando. Perguntando a galera de Trolhosa. Então vamos matar a nossa curiosidade, a curiosidade de vocês também. E aí, Neguinho. Bom, amigo. Jabazim! Ô, meu garoto. Tá com saudade ou não? Sumido, né? Vai dar uma fina lá do Jabá, hein, galera? Fica abandonando os humildes aqui, galera. Sumiu daqui, não veio mais ver os humildes. Não, não sabe que ele é bem assim, não. E aí, galera? Ficou rico. Ficou rico. Ficou rico, hein, galera? Manda aquele joinha, vai, Jabá. Aê, aê. Jabazeiro, conta pra nós como é que tá. Ah, ficou top. Ficou bom? Bom. Vamos ver como é que tá o projeto, galera, porque a gente parou aqui pra fazer algumas coisas. A gente tirou o intercooler. A gente... Ah, estamos tentando melhorar cada vez mais ela. Ah, faltar você fazer os canos agora. É, né? Isso aqui é provisório pra gente testar, né? Hoje a gente vai fazer um trenzinho mais bonito. Olha o coletorzão. A gente tinha... Pra quem não se lembra, a gente tinha um coletor que era um coletor de... A gente fez um coletor tubular, como se fosse um coletor de carro, né, galera? Aqueles coletores de carro bem bonitão assim, tá ligado? Quem fez pra gente foi o Paul Helde Soldas. Mas ele falou assim, cara, eu vou fazer. O coletor ficou muito bom, mas se fosse pra gasolina. O coletor ficou maravilhoso, mano. Vocês não tem noção. Quer dizer, quem acompanha o Canoque sabe. Mas pra carro diesel, a gente chegou à conclusão e também os próprios inscritos aí falaram, mano, pra carro diesel tem que ser um bagulho mais curtinho. Mais curtinho. Não pode ser um negócio, tipo, longo, tá ligado? Porque... O que que acontece, galera? O diesel, ele tem uma faixa de RPM muito curta. Então, tipo assim, não adianta nada você catar um turbo que enche em 3,5 e a caminhonete corta em 4,5. No máximo. Tem que catar um turbo que é uma parada que enche, tipo, em 2 e você tem uma powerband, uma faixa de eficiência maior, entendeu? E aí o Jabá fez o coletor dele aqui. Um coletor que tá disponível pra quem quiser, rapaziada. O coletor, ele é ferro fundido, no caso, mais curtinho. Mas eu acho que é mais propício pro diesel, realmente. E agora, mano, a gente vai ver como é que ficou a bichona. Vamos... Tem que acertar alguma coisa ainda? Como é que é, Jabá? Tem que pagar só um... Não, não, acertar... Só um escapamento. Acertar, isso aí é para ela depois, Jabá. Isso aí é depois. Qual é essa? Qual é essa garra? Qual é essa garra? Qual é essa garra aí do vídeo que você põe? Essa foi boa, Jabá. Tem que acertar alguma coisa aí, Jabá. Só um escapamento. Porra, Jabá. Tô nem se divertindo em se acertar, né? Ai, cara, agora tá achando o bico aí, lá. Ela tá cascando o dedo. Tá correndo, ó. Tem que acertar alguma coisa, Jabá. Tem que pagar assim, seu canoteiro. Não, fala acertar na bomba, para a bicha andar, entendeu? Bom, para quem não sabe, galera, para quem não conhece, está chegando aqui agora no canal, esse aqui é um dos nossos projetos. É o único projeto diesel que a gente tem no canal. Fora esse aqui, a gente tem várias outras coisas massa. Golf VR6, Golf MK3 VR6, 4x4, várias coisas legais. E aqui... Eita, nóis! Pô, mudou o bolo, mudou? Eu acho que mudou. Vai, Jabá, você leva? Você tá doido, mano? Tá mais ignorante o trem aqui. Tá mais ignorante? Ô, o bolo mudou. Só para vocês... Aí, a quantidade de combustível que nós tive, eu diminuei bastante. E depois, aí, a hora que fechar ali dentro, acertar tudo o serviço do outro rapaz lá, do Tibor, né? Nosso amigo lá. Sim. Aí, vai trazer pra cá, aí nós vamos fazer, vai virar o bolo. Entendi, rapaziada. Só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem. Aqui, vocês estão vendo que ela está sem painel. Por quê? Porque a gente está fazendo uma restauração nela. Não tem como testar. É, não tem como testar, fica andando nem nada. A gente restaurou já os bancos, né? A gente trocou o vidro traseiro aqui. Ele era aquele de anelinha. Então, a gente está fazendo uma restauração completa nela. A grade, tudo, galera. Tudo, 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 ó. Então, vai ficar uma caminhonete bem da hora, bem legal a restauradinha. Tá colocando até espertinho. Tá legal, Jabá? Tá legal. Está esperto a caminhonete. Bem espertinho mesmo. Dá aquele coicinho. Dá aquele coicinho assim. Que delícia que está, cara. Olha que massa. Legal. Legal, Jabá. Aquele coicinho, delícia. É, só falta mesmo é a hora que acertar lá a interna dela. Ah. Aí depois eu quero que traia que derrubo para ela virar o zóio, né? Tá. Eles vão virar o zóio. É, eu estava parando do lado no passado. Fazer o conto a ajuda. Fazer a nossa caminhonete. Essa caminhonete está bonita, hein, rapaziada. Tá bonita, mano. Xana, tá bonita, velho. Iniciada. A gente vai levar agora, uai. Vamos levar já. Vamos tirar as coisas aí, ó. Ô, Jabá, aí a grade, as coisas, tá onde? Tá tudo aí, não? Tá tudo com o... Tá tudo com o Tigó? Não, vem assim pra cá. Ah, tá. Então a gente tá com o Tigó. A gente vai depois levar ela, galera, lá pro Tigó pra ele finalizar. Os vídeos não vão acabar agora, mas finalmente a gente vai voltar com ela pra fazer o projeto dela concluir, né, mano? Eu sei que vocês gostam aí. Tem um conteúdo de dizer no canal. E depois, quem sabe, até lançar ela pra vocês, mas obviamente que tudo bem reformadinha, bonitinha. E vamos continuar, mano, porque eu, de verdade, eu gosto de caminete de... Oi? Seus inscritos tá cobrando aí. Os caras tá cobrando você? Tá cobrando. Cadê o dia? Cadê o dia? Tô cobrando, cê. Tá cobrando igual, eu cobrei igual. Falei, o que tem que acertar? Os caras tem que acertar com os caras, Fiore. Ô, Fiore, ô, Jabá. A grande é sua. Ah, tá aqui. Tá aí, ó. Ah, tá tudo aqui atrás. Tá bom. É, então não posso acelerar muito agora, né? Vai ter que... Não, vai de boa até na sede, né? Ah, ah. Então, molecada, é o seguinte, vamos catar a bichona aqui, vamos dar um rolê, vamos lá pra sede e lá a gente vê o que vai ser feito, fechou? Vamos lá pra sede, lá mais na luz eu mostro pra vocês mais como é que ficou o cofre do motor, eu mostro pra vocês como é que tá por dentro, a gente dá um rolê também e vamos ver os próximos passos dela. Nossa, ela tá bem suja, hein? Próximo passo dela é dar uma limpada, uma lavada nervosa, porque a bichona tá encardida, mano, ó. Pô, Paulo, sei, tu vai ter essa garadinha montada, a garadinha lá na frente montadinha, com o ar funcionando, os vidros funcionando, vou falar pra você, ó, cabanetinha, que vai dar gol de andar. Vai dar gol de andar, não, é. Pegar o farolzinho traseiro aqui novo, galera. Os adesivos bonitão, né? Não, mas vai ficar, acho que vai ficar bonito, vai ficar bonito. Que que foi, tio? O vidro não baixa? Ué, não sei, vamos, cadê os... Não, não baixa. Você vai de vidro, olha só, ó, tio, ó, tá meio abertinho. Eu ia falar pra você abrir a janelinha traseira, mas nós tiramos. Vai na fé. Ó, ele tá sem espelho, ele, ó, tá fácil de manobrar. Tá fácil, né? Vai, vai, tio. Não, eu te ajudo. Ah, o dedo. Meu Deus do céu, devem prender o dedo. Ali, ó, na porta. Ah? Vou soltar o freio. Tio, eu piso aqui. Não, mas se eu pisar, vai freiar mais? Não, ele tem que pisar até o fundo pra soltar. Aqui não, rapaz. Tem que puxar alguma coisa aqui, ó. Aqui, ó. A santinha que era assim. Pisava até o fundo. E aí E aí E aí E aí Chama na fumaça Rapaz, eu tinha até esquecido Tante fumaça que ela solta Eu tava com saudade, mano, de verdade mesmo, rapaziada Olha, nossa, a bicha vai ter que dar Um talentão nela, galera Vocês podem acreditar, mano, esse carro aqui vai ficar muito Eu chamo, é caminhonete, né, mas A galera que tem caminhonete chama caminhonete de carro Eu nunca entendi, mas vamos falar carro também Camoneta Mano, vai ficar muito legal essa caminhonete Eu particularmente curto pra caramba A silveirada mais baixa, entendeu É um estilo que eu gosto, que eu sempre gostei Olha aí, mano, vai ficar massa a instauração desse carro Pode acompanhar aí Tá, tá parecendo um carrinho de desenho animado, sei lá Bora, tio, pra sede? Bora Deixa eu ir lá pra sede, rapaziada E aí, vamos filmar aqui já o rolezinho saindo aqui pra vocês Até já O Jabá falou que vai dar um talento na bomba mesmo Depois que montar tudo aqui, né, rapaziada Não tá 100% ainda, entendeu? Falou, Jabá! Ficou mais espertinha mesmo, olha Tá enchendo bem mais rápido, mano Esquece O Jabá falou que ele tem que acertar ela ainda Olha a fumacinha lá pra trás, mano Deus é mais Fazia tempo que eu não andava nesse bagulho, velho Como? Olha, tudo caído, tudo jogado, velho Quem fala que isso aqui vai ficar uma caminheta da hora, mano? Quem fala? Ninguém fala Vai ficar zero, tio Vocês vão ver Tigózinho, mano Tigózinho domina de O Jabá Domina de tudo, né? O Tigózinho na restauração, mano Vocês vão ver como vai ficar zero Ah, então Só tem um problema Será que tem diesel? Acho que era bom parar e abastecer, viu, mano Oi, tio Será que tem diesel? Não tô marcando nada É, bom parar e abastecer Colocar uns 10zão, né? É, fora daquele ali Colocar uns 10zão De 10zão, você não Vai sair do Gol quadrado Mas o Gol quadrado não sai de não, hein, mano É sempre de 10zão em 10zão Olha, quase abri a porta no motoca Uia E como sempre no canal Os volantes tudo tortos, né? Tem que dar uma linha Manda fazer um alinhamentinho Mas, ó, de restante, galera De resto, o caminhete tá zero, mano As peças internas dela Tão todas zero, sabe? Do painel, ó Tem nada, tipo, fodido, entendeu? Só tá sem o painel mesmo Porque o Tigó tava restaurando E se pá Aí eu vou contar o cinto Mas deixa eu já Não parar ali, não Aô, meu parceiro Quer passar a colana E quer buzinar ainda? Ah, ele conhece Parar nesse aqui mesmo Antes que eu fique sem Acho que a pomba da direção também Tá muito boa não O que ele tá fazendo Fala, meu chefe Olha pra nós aí Cinquentão de diesel Só pra nós terminar de chegar Que vai ficar parado mesmo Não vão deixar diesel parado, né? Eu não sei quanto que tem Mas diesel parado também Não é muito bom não, rapaziada Vou falar pra vocês Que a chuva nem cinquentão Não vou pôr Tá mais espertinha mesmo Deixa eu falar pra você Acho que pô, cinquentão É muito, mano Porque ele vai ficar parado O diesel não pode ficar parado Muito tempo, né? É ruim É, se bem que lá Ficou muito tempo parado Aí também, né? Mas o Jabá Ele desgotou o tanque Que ele falou, né? Ah, desgotou Verdade Colocar uns trintão só Só pra nós fazer Essa correria só É, mas daqui lá Na série de voltar É, mas cinquentão dá, mano Cinquentão dá Vai, cinquentão Dá, dá pra minha carteira aí Entendeu, rapaziada Mano, se a gente encher o tanque Ah, vou encher o tanque aí Vai ficar parado, diesel parado, mano Quem tem caminhonete diesel E carro diesel Principalmente esses antigos Sabe que Acaba com tudo, tá ligado? Pelo menos Foi o que chegou até mim, né? Se eu estiver falando Alguma besteira Vocês me corrijam Eu vou falar pra vocês, viu? Ó, mesmo baixinha Mesmo baixinha Ficou de boa pra andar Ficou gostosinha pra andar, mano Só passa nos buracos Tipo assim, não bate nada Entendeu? Só essa bomba da direção Tá me irritando O barulho da bicha, mano O barulho dela é sensacional, galera Se vocês conhecem Quem conhecer bastante de diesel Aí, rapaziada Faz um favor pra mim, mano Comenta aí Se essa turbina é boa Se a gente deveria trocar Essa turbina Pra fazer mais barulho De subir mesmo, sabe? É, moleque Nervosa, filho Rapaz, eu vou falar pra vocês Que estão achando Que esse cabelo Tá meio aberto, viu? Vou encostar aqui pra ver Porque imagina Que meio que, ó Usa o carro pra restaurar Já tribo um para-brisa desse aqui Já fica bom, já Tenho quase certeza Que tá aberto, mano Aí, ó Falei, mano Olha Tá abertaço Já pensou, molecada? É, ia por uma vida mesmo Que porra de barulho que é esse? É, ela tá mais brava Que antes mesmo, rapaziada Não tá assim absurdamente Mas melhorou legal, viu? Melhorou legal Ó o barulhinho Vai, vem, vem, vem E36 Vem, que que tem, ó Chama O cara tava me acelerando Ali atrás, mano Tá aquele rachinho aqui Você tá tirando com ninguém? Só você que tá tirando Eu tô tirando o racho O cara não tá Ó a terceirinha, ó Vem Chama, ó Fiz aí a terceira Aqui a gente tem que dormir na vai, ó Ai, meu Deus do céu Ai, tô atrapalhada Deve aqui, vem cá O freio de mão não funcionou Ó Vai montar pra trás Dá um rolê ali Volta e vai ali Só pra eu ver de fora Já vai, já monta Já que ela quer ir embora Eu quero ouvir de fora o barulho E ver ela, mano Passando A vida inteira eu quis Ter essa cabanete aqui Ai, o Carlito Não deve ter soltado o freio de mão Mas é um jumento mesmo Freio de mão Ai, vai acabar com as lomas traseiras do carro Certeza, tá amarrado Ele subiu amarrada, mano Ele não deve ter soltado Ai, caralho Juselito Ai, que coisa linda, mano Vou falar pra ele encostar aqui Eu tenho certeza que ele não soltou, galera Ó, José Vai, meu patrão Nossa Vai Eu sabia que você Por isso que eu vi que a minha amarrada Eu falei Na hora que você subiu Eu já falei Mano, ele não soltou o freio de mão Vai Vai Olha o barulhão da bichona, mano Ah, para, tio Para, rapaziada É nervoso O carro está achando que é a P20 válvula Está deixando girar Calma, fi Vai devagar Parece o Fórmula Truck, mano Olha Igualzinho o Fórmula Truck vindo, mano Quem está assistindo esse vídeo aí E curte carro diesel Caminhonete diesel Comenta aí Ô, eu vou falar pra você Quando a gente resolver Esse carro ficar prontinho, mano Vai ficar a coisa mais linda do mundo, velho Vai, ela está bonita, mano Está do trato agora, né, mano? Está do trato, é Vai ficar a coisa mais linda do mundo Vai fumaça, não, viu? Acabou com o chevette lá atrás Acabou com o chevette lá atrás Do que ele chamou isso aqui? Diz isso aqui? Meu Deus do céu O que é isso aqui? Rapaz, respeita Isso aqui é a trolhosa, mano Isso aqui é a trolhosa É muito mantigo com o senhor no canal Respeita a trolhosa, velho Respeita a trolhosa, velho Isso aí Isso aqui é o nosso projetinho diesel, mano Nossa, está só o dorso também, mano Olha a sujeira que está o bagulho Está tudo sujo, né, mano? Está para amassar também, ó Estava abandonado isso aqui Tá, ficou parado, né, mano? Aqueles projetinhos que ficam parados um tempinho, né? Projetinhos que ficam há 30, 40, 50 anos aí Não, mas agora vamos finalizar É... Não, vamos não, né? O senhor não vai fazer É o tigó É, rapaziada Agora dá para vocês verem um pouquinho melhor Mano, de motor aqui O cofre dela não é feio, mano Só precisa de limpar, tá ligado? O cofre dela é bem bonito Bem novinho Não é aqueles cofrezão... O motor foi feito agora? É, já foi, o motor é novo O motor não é muito velho, não É bem, tipo, quando eu comprei O carro tinha feito fazer uns, sei lá Ah, nem... Não sei, uns 20 mil É, bem pouquinho, mas é motor novo, tá ligado? Então, é bem filé A caminhote é bem cuidada, mano Que ela está bem suja por fora, rapaziada Falei, cara, a gente vai fazer agora O primeiro fretezão dela A gente vai levar o para-choque do Mustang Para pintar Não, olha a diferença da roda dianteira Onde não pega diesel para a traseira Traseira... Permanente Essa aqui, ó, esquece Ó, se você passar aqui Ele usa o escritinho É, só diesel, ó O escritinho até sai, ó Ah, mas é bonitona, mano Esquece A caminhota é muito da hora, né? Não, os negocinhos que tem branco Sumiu e já faz tempo Sumiu, faz tempo Não, mas se lavar, sai O que que é? Não tem o Ashley Gate, nada? Nada Tá no direto aí Quanto que enche? Não faço ideia Só tá vindo É, tinha, mas a gente tem que arrumar Aqui por dentro, né, galera? Bom, molecada É isso aí, mano A caminhota está de volta aqui A gente vai combinar com o Tigó Para a gente dar uma geral nela Vocês viram Isso aqui, mano Só o Tigó mesmo Para entender como é que monta Tio, a caixa do ar-condicionado está aqui já É só ele vir com o painel E botar o painel por cima Essa caixa que foi que a gente comprou? Foi que a gente comprou o ar-condicionado Ela, tudo novinha É tudo novinha Essa caixinha é zero, né, mano? É zero A gente conseguiu ela nova Aí, ó Caixa zero Faz pariu chato do caramba, mano É porque tem que tirar a bateria Porque como está tudo desmontado ali Ela está avisando que a chave está no contato Ah, então Então, mas ela não desliga Porque está tudo desmontado ali Ah, entendi, entendi É, mas isso aqui tudo vai ficar zero, rapaziada Aí, molecada Os botãozinhos estão tudo aqui Ó Tem que montar, né, mano? Tem que montar Vai ficar zero Agora sim você volta Continua o vídeo, tá? Para finalizar E vim Dando uma polida nela Lavar Trocar as lanternas Arrumar o interior Arrumar o motor Mano, deixa essa caminhonete aqui Um pelo Ar-condicionado Coisa mais gostosa do mundo, né? Ela estava sumida Mas eu queria que a galera deixasse nos comentários aí Quem é que sabe por que é Trolhosa? Quem estava agora Ah, é verdade Eu quero ver Quem é que sabe por que o nome é Trolhosa, rapaziada? Até que veio o nome, né? Bom, estamos juntos Ela está de volta aí Até o próximo vídeo, rapaz Eu ainda falo para vocês Fui!